Opa, tudo bem por aí? Hebre aqui falando e nesse vídeo vamos dar mais alguns passos aí para a construção da nossa aplicação web. Vamos conhecer um pouquinho mais do React aqui, vamos falar um pouquinho sobre Props, que é um recurso bem interessante aí. Como sempre, vou deixar todos os links que você precisar para baixar código fonte, para acessar o meu canal gratuito de conteúdo, centro do Telegram, contra do WhatsApp. Está tudo aqui na descrição do vídeo para você acessar aí. Legal? Importante, se você tem gostado, já deixa um like aqui para você não esquecer. De repente você já começa a assistir o conteúdo aqui e acaba esquecendo de deixar o like aí, então já deixa o like. E se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve no canal para poder receber aí todas as notificações quando eu posto um vídeo novo. Legal? Dito isso, bora lá para o código. Então vamos lá, abrir aqui o meu VS Code. Vamos abrir aqui o nosso projetinho do zero. Então vamos lá, File, vou abrir aqui como Open Folder. Existem outras formas de se abrir o projeto. Vamos aqui na mais simples, que a gente já está acostumado aqui com o nosso Delphi. Então File, Open Folder. Navego aqui até onde está a pastinha lá que nós queremos, My App. E vou dar aqui um Selecionar Pasta. Com isso ele abre aí a nossa aplicação. Então tem aqui os nossos módulos públicos ali, com o index.html. Dentro do nosso src aqui tem o nosso index.js. Então está tudo como nós deixamos aqui. Se a gente for olhar aqui o nosso arquivo app, que contém a nossa aplicação, tem lá o nosso header, os três cards e o footer. Legal. Então aqui eu simplesmente abri a minha aplicação. Então se eu tentar acessar o navegador da localhost 3000 aqui, eu vou ver que ele não vai funcionar. Vamos até fazer isso. Localhost 2.3000. Se eu der um Enter aqui, a gente vai ver que não vai responder, porque o nosso servidor aí, a nossa aplicação não está no ar, olha só. Então lembra, para a gente subir a nossa aplicação, sempre que a gente for começar a mexer com ela, eu tenho que ir lá no prompt de comando e dar ali um npm start. Eu posso fazer isso através do prompt de comandos do próprio Windows ali, pelo CMD, né? Esse cara aqui, ó. Então eu posso executar por aqui. Ou aqui dentro do VSCode, eu também tenho aqui os terminais que facilitam demais aí a nossa vida. Então olha só, se eu fechar todos os meus arquivos aqui, ele vai trazer aqui por padrão alguns atalhos de comandos para a gente, ó. Então, ó, Ctrl-Shift-P, ele vai me listar todos os comandos, ó. Ctrl-Shift-P, tem todos os comandos possíveis aqui, para a gente poder rodar aqui dentro do VSCode. Mas o que a gente vai utilizar aqui agora é esse aqui, ó. Toggle Terminal, ó. Que é Ctrl-Aspas, ó. Essa aspas aqui, geralmente, ali, dependendo do seu tecado, ela está do lado esquerdo do número 1 ali, embaixo do ESC. Então, Ctrl-Aspas, ele abre aqui embaixo um terminal para a gente, ó. E aqui a gente tem algumas coisinhas, ó. Então ele já abriu um terminal, já posicionado na pastinha onde está aqui os nossos fontes, ó. Então aqui eu já posso sair soltando o comando. Então aqui é basicamente como se eu tivesse aberto ali um CMD, né, um prompt de comando do Windows, ó. Então aqui eu venho e eu dou um npm espaço start, ó. Então, a hora que eu dou um enter aqui, é que ele realmente vai subir a nossa aplicação e vai tornar ali, ele vai colocar um servidorzinho web para rodar na porta 3000, hospedando a nossa aplicação. Ele já abre o nosso navegador padrão, na localhost 2.3000, ó. E vai carregar, então, aí a nossa aplicação. Então aqui está do jeito que a gente parou. Temos aqui lá o nosso header, os três cardzinhos que a gente criou, ó. E aqui embaixo o nosso footer. Então legal, já abrimos a nossa fonte, já posicionamos exatamente onde a gente tinha parado aqui. Então vamos seguir daqui em diante. Vou só ajustar as telas aqui, beleza? Assim a gente vê um do lado do outro aqui. Legal. Então aqui, se você der um xzinho aqui, você vai matar o seu terminal. Então deixa ele aberto aí. Deixa ele diminuir aqui um pouquinho, deixa ele pequenininho aqui embaixo. Legal. Então aqui, se a gente olhar o nosso arquivo app.jsx, ó. A gente tem aqui o nosso header, que é esse cara aqui. Tem os três cards que a gente viu aqui. E tem aqui o nosso footer, ó. Sempre que eu estou jogando o componente header aqui na minha aplicação, ele está renderizando o 99coders. Por que ele está fazendo isso? Vamos só olhar aqui o header, ó. Então se eu abrir o nosso componente header, ele está fazendo isso porque eu estou devolvendo de forma fixa aqui, ó. Um h1, h1 é a nossa tag HTML para título, né? Para cabeçalho, assim, para header. Ele já coloca essa fonte em destaque aqui. E dentro eu estou colocando aqui o 99coders. Só que isso aqui é ruim, né? Eu deixar esses textos aqui fixos dentro aqui do nosso componente. O ideal seria que aqui dentro do nosso app, sempre que eu fosse renderizar o header aqui, eu pudesse falar para ele, olha, header, renderize para mim aí o texto x, o texto y, enfim, o texto que eu quisesse aqui. Mais ou menos como acontece aqui, ó. Se eu abrir o nosso index.atml aqui, sempre que eu vou tentar renderizar aqui uma imagem, ó. Então eu tenho lá o img, eu sempre tenho que passar aqui um atributo, o src, ó. Que eu estou dizendo aqui para a minha imagem, de onde é que ele tem que buscar a imagem para poder renderizar aqui dentro dessa tag. Então é mais ou menos alguma coisa desse tipo, ó. Então dessa forma fica dinâmico, né? Então a minha tag img não renderiza uma imagem fixa, ela renderiza o que eu passo como parâmetro aqui, nesse atributo. E aí, aqui no HTML, isso chama atributo. E quando a gente está trabalhando aqui dentro do React, esse parâmetro que a gente pode passar extra aqui no nosso componente chama propriedade. Ou, como o pessoal costuma chamar, né? De props. Então basicamente o que a gente poderia fazer aqui é o seguinte, olha só. Em vez de eu passar vazio aqui e renderizar uma aventura de coders, e se eu criasse aqui uma prop chamada, por exemplo, texto? E aí o nome da prop aqui, você pode dar aquilo que você quiser. Não existe uma regra. Então esse nome aqui é dado por você. Então você pode colocar em inglês aqui, enfim, tanto faz. Então vamos começar aqui com o texto. E eu quisesse falar assim, ó. Sempre que eu for renderizar aqui o meu header, eu quero renderizar aqui com um texto chamado 99CRM, por exemplo. É claro que se eu salvar esse cara aqui, então eu vou dar aqui um Ctrl S para salvar, se eu voltar aqui na página e der um F5, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou dizendo lá no meu componente header que ele deve esperar uma prop chamada texto e depois o que ele tem que fazer com essa prop lá dentro. Então vamos lá dentro do nosso componente e vamos trabalhar aí para ele entender que agora a gente está passando uma nova propriedade aqui para ele. Então vamos lá no nosso header, header JSX, ó. Então como é que eu faço para dizer, olha, componente header, a partir de agora é possível lá que o usuário passe aqui para você algumas propriedades, para você poder trabalhar aqui dentro com esses valores. Então para fazer isso é super simples, basta aqui no nome da nossa função, ó, tem o header aqui, como parâmetro aqui basta eu colocar a palavra props. aqui dentro, ó. Com isso ele já vai receber automaticamente aqui todas as propriedades que eu passar aqui, ó, quando eu estiver chamando o componente. E aqui eu posso colocar mais de uma aqui se eu quiser. Por exemplo, aqui teste igual 1, 2, 3, por exemplo. Então aqui eu estou passando duas propriedades, estou passando a propriedade texto com esse valor e passando a propriedade teste com esse valor. Então eu poderia colocar quantas propriedades eu quiser aqui. Beleza? Então lá, vamos salvar esse arquivo aqui, volta lá no nosso header e vamos trabalhar aqui então. Então agora eu não uso mais esse texto fixo aqui. Agora eu vou precisar ler aí as informações que vieram aqui através da minha propriedade, ó. Então como que eu faço? Eu faço props. props. E coloco o nome da propriedade. Então o nome lá que a gente utiliza aqui é texto. Então props.texto, ó. Então esse texto aqui é exatamente essa propriedade aqui, ó. Então aqui a gente vai ver que se eu salvar e tentar fazer o refresh da página, ele está entendendo isso aqui como se fosse um texto, ó. Tanto que ele está jogando direto para cá. Porque lembra? Sempre que eu quero jogar algum código Javascript, eu tenho sempre que envolver ele aqui entre chaves, ó. Então a partir desse momento, dentro aqui da minha função, tudo que tiver aqui entre essas chaves aqui, ele vai entender como código Javascript. E agora ele vai entender que ele tem que renderizar a propriedade texto aqui, ó. Então se eu salvar esse cara, e aí, olha só, a gente já está passando dinamicamente para esse componente header aqui a propriedade texto dele e estamos renderizando isso dentro do H1, olha só. Então com isso a gente consegue deixar os nossos componentes dinâmicos na hora de renderizar eles aqui na tela. Então a partir de agora, se eu tivesse esse meu componente aqui sendo usado em várias páginas, vários arquivos aqui da minha aplicação, em vários lugares, sempre que alguém passasse header e passasse aqui a propriedade texto, automaticamente a gente já teria feito aqui essa renderização. Vamos fazer a mesma coisa com o nosso componente de card aqui, ó. Que não faz sentido a gente renderizar um card aí na tela, mas esse card está com o nome, o e-mail e o telefone fixo aqui. Então no card aqui, vamos começar a passar a propriedade, por exemplo, nome. E aí, Heber. Vamos mudar agora, vamos colocar só Heber S.mazut para a gente ver isso mudar. Vou passar aqui também a propriedade e-mail, ó. Heber arroba 99corders.com.br .com agora, só para a gente ver, ó. E a propriedade fone. Então fone igual, vou colocar aqui 11 e aqui vou colocar 9999-9999. E fecha aqui. Então agora, para esse meu componente card aqui, eu estou passando essas três propriedades aqui, nome, e-mail e fone, ó. Então vamos matar esses caras aqui. Então se eu salvar aqui, ele vai renderizar um único card, mas ainda não sabe que precisa trocar essas informações lá. Então do lado aqui de quem está usando o card, está tudo certo. Vamos lá agora customizar o nosso card para ele poder trabalhar com essas novas props aqui, ó. Então vamos abrir o nosso card.jsx aqui. E aqui na função, agora a gente prepara ela aqui para receber as props, ó. Então joga um props aqui. E agora basta a gente trocar aqui, ó, o nosso texto. Então aqui vai ser o props.nome. Esse aqui vai ser o meu props.email. E esse último aqui vai ser o meu props.phone. Então se eu salvar essa hora aqui e olhar aqui, ele já automaticamente renderizou para a gente, ó, já trocou, né, aqueles dizeres por Eber S. Mazout, Eber e o telefone aqui. Só que agora essas informações aqui não estão mais fixas dentro do nosso componente. O nosso componente passou a ser dinâmico recebendo as informações que ele precisa para renderizar a partir aqui das props, ó. Então se eu volto lá no app e está usando esse cara aqui. Então agora se eu colocar um segundo card aqui, ó, eu poderia agora trocar o nome aqui. Então o nome desse meu cliente aqui vai ser, sei lá, o João da Silva. O e-mail dele aqui é joao.teste.com E o telefone dele aqui é tudo 00. Se eu salvar esse cara, ele já renderiza o novo card aqui para a gente. Nesse momento aqui não vamos se preocupar com a formatação aqui, né, as letras, o tamanho, a cor de fundo, etc. Depois a gente vai entrar com uma fone de estilo aqui que vai renderizar essa formatação aqui para a gente. vamos por enquanto se focar aqui, né, nos conceitos aqui para a gente entender aí como o React funciona. Legal. Aqui no nosso componente de footer agora, assim, basicamente como ele é um footer, não faz muito sentido trocar esse texto aqui, né, porque isso aqui vai ser padrão em todas as páginas, ó, desenvolvido por 99 coders. Então a princípio não vamos mudar isso aqui. Mas vamos fazer uma coisinha diferente aqui porque eu queria colocar o ano aqui na frente, ó, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Vamos abrir lá então. Então assim, a gente não vai passar nenhuma prop aqui para o footer, então o footer vai ser renderizado dessa forma fixa aqui mesmo. Só que dentro aqui dele, ó, vamos lá no footer, eu queria colocar o negócio assim, ó. Queria colocar aqui, por exemplo, 2021, ó. Se eu salvar, queria que aparecesse assim, ó, desenvolvido por 99 coders e o ano aqui que a gente está. Só que aí eu não quero deixar isso aqui fixo. Queria que isso aqui fosse dinâmico. Então aqui a gente poderia fazer o seguinte, ó, aqui em cima, na nossa function, poderia criar aqui uma variável chamada ano e a gente faz aqui, então, um new date, com D maiúsculo, ponto, e aí dou um get full year aqui, ó. Então eu estou basicamente pegando a data de hoje, pegando o ano aqui e jogando para dentro da nossa variável. E aí quero simplesmente trocar aqui esse ano que está fixo aqui pela minha variável. Claro que se eu vier aqui direto e só colocar um ano aqui e salvar, a gente vai ver que aqui embaixo ele não entendeu, né, que ele precisa trocar pelo ano porque ele não entende que isso aqui é um código JavaScript. Para ele entender, a gente vem aqui e coloca ele envolvido nas nossas chaves aqui. Se eu salvar aqui agora, ele volta a deixar aqui com o ano 2021, ó. Então agora o nosso componente footer, ele está montando aqui a nossa mensagem e aí o ano aqui embaixo ele está deixando isso de forma dinâmica, ó. Então qualquer alteração que eu preciso fazer aqui no footer, eu venho aqui dentro do componente e faço aqui dentro. Tranquilo? Claro que se eu sentir necessidade de passar aqui algum parâmetro aqui via props, não tem problema nenhum, poderia vir aqui, colocar o props aqui e aqui no nosso app eu passaria aqui a propriedade por aqui sem problema nenhum. Beleza, vamos evoluir aqui um pouquinho. Então vamos simular então como se a gente estivesse pegando o conteúdo aqui desses nossos cards aqui a partir ali de um JSON ou alguma coisa do tipo. Então, ó, como a gente ainda não vai consumir nenhum endpoint nesse momento aqui, vou cadastrar aqui, vamos criar um arquivinho que vai simular como se fosse um arquivo devolvendo dados para a gente aí. Então, ó, aqui dentro da nossa pasta source, vou criar aqui um novo arquivinho, vou chamar aqui de clientes.js e aqui dentro eu vou criar um carinha que vai simular aí um objeto JavaScript, um array com alguns dados para a gente poder popular ali. Então, ó, vou criar aqui dentro uma constante chamada aqui de clientes. Então, essa minha variável constante vai receber aqui o nosso array, ó. E dentro desse cara aqui eu vou popular aqui alguns carinhas. Então, ó, vou começar criando um objeto entre chaves aqui e aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, o ID do nosso cliente. Então, um, por exemplo. Vou colocar aqui o name dele. Claro que esses nomes aqui você pode dar exatamente aquilo que você quiser, não tem problema nenhum. Vou fazer só o primeiro e depois eu faço um pause aqui para a gente ir mais rápido. Então, ó, vírgula, o próximo cara aqui eu vou colocar, por exemplo, o e-mail dele aqui. eber.com.br e um último aqui que é o fone que eu vou colocar aqui o telefone qualquer alguma coisa desse tipo. Então, tem um array e dentro dele tem um único objeto. Então, vamos colocar mais objetos aqui para ficar legal a nossa renderização de dados aqui. Então, eu vou só fazer assim. Eu vou copiar esse cara aqui coloco uma vírgula e vou colocando outros objetos aqui, ó. Então, eu vou só dar um pause aqui e volto quando eu terminei aqui. Legal. Então, eu só mudei aqui as informações, né? E agora aqui é o seguinte. Então, eu tenho um arquivo que vou até salvar esse cara aqui eu vou dar um ctrl s tem um arquivo que tem aqui uma constante chamada clientes. Só que, por enquanto ninguém pode utilizar esse meu arquivo aqui porque eu não estou exportando daqui de dentro informação nenhuma. Lembra que a gente tem que só voltar aqui para a gente relembrar, ó. Por exemplo, do nosso card aqui, ó. Então, por mais que eu tenha aqui as coisas dentro dele eu tenho sempre que lembrar que eu preciso exportar as informações que eu quero deixar disponível para quem for usar esse meu arquivo aqui. Então, eu vou fazer aqui a mesma coisa no clientes, ó. Então, aqui embaixo depois que eu finalizei aqui o meu array com todos os meus objetos aí eu vou dar aqui um export como default, né. E coloco aqui o meu clientes, ó. Então, eu vou dar um ctrl s para salvar agora. Então, a partir de agora quem usar o meu clientes.js pode fazer uso aqui do meu objeto ou da minha constante clientes aqui. Tranquilo? Legal. Então, isso aqui a gente está simulando como se algum back-end devolvesse para a gente um array JSON ali contendo os vários dados aqui, as várias informações. Então, aqui eu já pus direto aqui como se fosse um objetinho JavaScript, né. Ele já vai entender isso daqui. Então, beleza. Vou fechar aqui. E aqui, no nosso app que é onde a gente vai utilizar ele eu venho aqui e dou um import a esse cara. Então, import clientes from entre aspas ponto barra clientes. E não preciso colocar o ponto js na frente ali que ele já vai entender. Então, eu já estou usando aqui a minha constante clientes lá de dentro desse arquivo. Então, a partir de agora eu consigo enxergar esse meu clientes aqui. É como se essa constante aqui tivesse definida aqui dentro desse meu arquivo aqui e não lá no arquivo de clientes. Então, vou salvar. Não deu erro nenhum. Beleza? E aqui agora, então, eu posso em vez de deixar fixo aqui eu consigo pegar direto ali das minhas constantes. Então, aqui no nome aqui eu faço clientes e como é um array eu vou pegar o clientes na posição zero na primeira posição aqui ponto nome. Então, aqui lembra como isso aqui é um código javascript tem sempre que lembrar de colocar ele aqui entre chaves. Então, aqui dentro se a gente for olhar se eu digitar o ponto nome novamente aqui ele já vai conseguir trazer para a gente aqui todas as propriedades lá de dentro e-mail, fone, id e-name então, eu vou usar clientes.name e vou fazer a mesma coisa para os demais aqui no e-mail vou dar um ctrl-v aqui vou pegar aqui a propriedadezinha ali e-mail e aqui no fone vou dar um ctrl-v vou pegar aqui a propriedade fone então, com isso eu já estou tornando as coisas dinâmicas então, ele não está mais fixo aqui no nosso código a gente está pegando isso aqui essa informação a partir lá do nosso arquivo a partir de uma fonte externa que poderia ser um web service poderia ser uma query do banco enfim então, vou só copiar esse card aqui vou colar ele aqui embaixo e agora em vez de pegar o registro no índice 0 vou pegar no índice 1 vou colar mais uma vez aqui vou pegar esse cara agora no índice 2 então, se eu dar um ctrl-s aqui agora olha só agora ele pegou as informações dinamicamente a partir ali do nosso array a partir aqui do nosso arquivo clientes.js então, aqui a gente vai ver que assim se eu tivesse 50 clientes não faz sentido eu colocar aqui os 50 do jeito que está aqui então, isso aqui a gente teria que melhorar um pouquinho esse código aqui para ele conseguir fazer um looping dentro aqui dos nossos clientes esse cara aqui se aqui tivesse 50 registros ele faria um looping aqui dentro e conseguiria renderizar aqui dentro do nosso app de uma forma um pouco melhor do que foi feito aqui então, vamos lá vamos melhorar isso então, eu vou matar esses dois cards aqui e agora a gente vai entrar com o conceito de mapping um recurso bem interessante do javascript que é o recurso da função map então, vamos fazer o seguinte aqui vou deixar comentadinho esses caras aqui se eu salvar ele não está mais renderizando os nossos cards aqui para a gente então, aqui eu vou fazer o seguinte a primeira coisa vamos criar aqui em cima uma função que vai ser responsável por renderizar cada card aqui e eu posso criar a função aqui dentro do app mesmo vou chamar aqui de sei lá create card por exemplo aí eu vou passar com o parâmetro aqui então assim como cada um dos cards que eu quiser renderizar aqui na tela eu vou passar as informações de contato desse cara ou as informações de cliente então, aqui eu vou passar aqui dentro um objeto chamado cliente e aqui eu não preciso me preocupar em colocar o tipo dele por exemplo a gente colocaria aqui se ele aqui é um array se ele aqui é uma string se ele é um tlist não importa o javascript se vira para conseguir tratar isso daí então eu passo aqui um objeto cliente vou daqui abro chaves e faço chaves que seria o nosso begin end aqui e aqui de cara eu vou retornar aqui vou dar um result aqui se fosse no Delph já vou retornar aqui o nosso componente card e eu posso colocar ele como o auto fechamento aqui e aí vou colocar aqui por exemplo vamos fazer de forma fixa aqui nome eber e-mail igual a e-mail e aqui e o fone igual a qualquer coisa que só para a gente ver legal então criamos aqui uma funçãozinha que sempre que eu quiser inserir um novo card eu vou chamar o meu create card e passaria aqui um objeto cliente para ele poder render ele dar isso aqui para a gente aí aqui em vez de nome eu poderia codar para ele puxar essa informação ali do nosso objeto cliente como isso aqui vai ser um código javascript eu coloco ele entre chaves aqui e aí faço cliente ponto vou colocar o nome do atributo que eu vou passar aqui que é por exemplo o name aqui a mesma coisa vou passar aqui um objeto ali javascript chamado cliente ponto e-mail e aqui a mesma coisa vai ser um cara chamado cliente ponto fone então assim sempre que eu chamar o meu create card eu vou passar o meu objeto cliente esse meu objeto cliente aqui ele vai conter exatamente esse objeto aqui então eu chamo o primeiro card passando esse objeto aqui então com essas propriedades aqui aí eu chamo uma segunda vez passando esse objeto chamo a terceira vez passando esse objeto e aí lá dentro eu estou recuperando aqui essas propriedades id name e-mail e fone que é isso aqui cliente ponto name cliente ponto e-mail cliente ponto fone então eu estou recuperando ali as propriedades desse objeto cliente que eu passei aqui legal vamos salvar aqui beleza não deu erro nenhum agora o truquezinho aqui que é a história do mapping é o seguinte a gente precisa uma forma de ler esse nosso array aqui esse nosso cara chamado clientes e obter daqui de dentro dele cada objeto que tem aqui dentro ou seja fazer um looping aqui dentro e pegar esses caras aqui então no caso aqui ele vai fazer um looping e dar três voltas no looping cada um sendo um card diferente aqui aí como que a gente faz isso aqui no javascript então aqui onde eu quero renderizar ele vou colocar entre chaves aqui para ele entender que é um código javascript vou colocar o nome da minha constante aqui onde tem o nosso objeto o nosso array então clientes e aqui como se fosse no delphi ali como se fosse um helper aqui dentro da minha variável aqui eu consigo colocar um ponto ele me traz um monte de opções aqui dos helpers então isso aqui a gente também tem lá no delphi e aqui tem um cara chamado map que é esse cara aqui então ele é uma função se a gente colocar o mouse em cima dele olha só na descrição está falando aqui define callback então ele vai chamar uma determinada função para cada um dos elementos que ele encontrar dentro do array então é isso que a gente vai fazer aqui para cada um desses caras que ele encontrar aqui dentro de clientes então ele vai vir aqui dentro para cada um desses carinhas que ele encontrar aqui ele vai chamar a função que a gente passar aqui dentro que no nosso caso vai ser a função create card não preciso passar parâmetro nenhum aqui exatamente assim a sintaxe então usando o map ele vai varrer esse array aqui e para cada carinha que ele encontrar aqui dentro ou seja para cada um dos três clientes que ele encontrar ali ele vai chamar o nosso create card passando como parâmetro automaticamente para cá o objeto que ele encontrou ou seja ele vai varrer esse cara aqui para cada um desses caras que ele encontrar ele vai passar esse objeto aqui inteiro como parâmetro então daí a gente cria esse objeto cliente aqui e deixa ele pronto para esperar aqui então é assim que funciona o esqueminha então se eu salvar agora a gente já vai ver que ele voltou a conseguir renderizar olha só só que agora de forma ainda mais dinâmica então o que ele fez aqui ele varreu o nosso array clientes e para cada objeto que ele achou aqui dentro ele chamou o nosso create card passando esse objeto que ele achou passando esse carinha aqui ele fez uma primeira vez passou esse cara fez uma segunda vez passou esse cara e etc a gente recebeu esse cara aqui através da outra varia do cliente no singular a gente pode usar aqui dentro as propriedades dela para popular o nosso objeto então com isso a gente não precisa mais ficar repetindo aqui o código então a gente simplesmente joga um mapping a técnica de mapping e ele faz todo o trabalho para a gente legal né então ficou bem mais dinâmico o nosso código e aqui vamos fazer o seguinte aqui se eu der um f12 a gente vai ver aqui que eu entrei aqui na ferramenta de desenvolvedor do navegador então aqui a gente vai ver que ele deu aqui um warning para a gente apesar de ele não ter dado erro nenhum aqui na tela ele deu um warning aqui para a gente dizendo que cada filho de uma lista tem que ter uma chave única que ele chama aqui de key o que isso quer dizer vamos voltar lá quando a gente está fazendo um mapping aqui fazendo um looping aqui para popular os nossos vários cards aqui os nossos vários componentes então como ele quando a gente faz essa criação dos objetos em looping como nós fizemos aqui ele está dizendo que a gente tem que prover aqui uma propriedade chamada key então a gente vem aqui no nosso componente e seta aqui essa propriedade key no nosso card aqui e aí esse número aqui ele tem que ser único e aí é claro que aqui no nosso objeto de clientes a gente já tem uma numeração única aqui que seria esse nosso id que foi passado aqui por exemplo então aqui basta eu voltar aqui no meu app e dizer que aqui a propriedade key vai pegar de cliente ponto id então salvei se eu voltar no navegador e der aqui um f5 a gente vai ver que aquela nossa mensagem de erro ali de warning na verdade já deixou de existir então isso é importante aqui no react quando a gente está fazendo renderizando uma listinha de cards em um looping por exemplo é importante a gente fornecer para ele esse cara aqui esse key para ele parar de dar aquela mensagem de erro ali para a gente e aqui só uma coisa que é importante a gente lembrar é que essa propriedade key aqui ela é uma propriedade especial aqui dentro dos nossos componentes quer dizer vamos fazer um teste lá dentro do nosso card apesar de a gente estar passando essa propriedade key aqui ó se eu vier aqui dentro do nosso card e tentar exibir aqui ó então vamos vamos colocar aqui mais um parágrafo só para a gente fazer o teste ó para entender bem o conceito aí então aqui seria onde eu estaria exibindo aqui a nossa a nossa key vou fixar um print vou salvar então seria essa informaçãozinha esse umzinho aqui então aqui olha só eu vou tentar pegar ali a nossa propriedade vou dar aqui um props e vou tentar pegar o ponto key já que quando a gente está chamando o nosso card aqui ó eu estou provendo para o meu card uma prop chamada aqui certo estou passando propriedade nome e-mail ou fone estou passando aqui também ó que é o id lá do meu cliente só que aqui lá dentro do meu card quando eu tento exibir esse meu código aqui ó vou salvar a gente vai ver aqui ó ele automaticamente remove o cara então ele não consegue acessar essa propriedade aqui entre aspas tá então aqui se você quisesse exibir o código do seu cliente aqui a forma mais fácil de você resolver é basicamente você criando uma nova property aqui para o teu componente então em vez de você passar ele através do key a gente poderia copiar esse cara colar aqui e passar através de uma nova propriedade chamada id por exemplo ou código cliente sei lá vou chamar de código por exemplo você passa novamente o id dentro dessa nova propriedade que foi você que criou então a partir daqui então vamos já salvar esse cara aqui então quando a gente volta lá no card ao invés de eu tentar pegar o código do cliente através daqui eu pego aqui através da nova propriedade que eu criei lá que é por exemplo código se eu salvar aqui agora aí ele passou a renderizar aqui para a gente então a gente vai colocar aqui um fora das chaves código salvar aqui só para a gente ver então código 1 código 2 e código 3 então só esse pequeno detalhe aí caso você queira exibir o código do teu cliente aqui precise recuperar o código dele aqui para você não utilizar a propriedade key que ela é uma propriedade especial aqui dos nossos componentes aqui na verdade ele ficou eu fiz propositalmente de uma forma um pouquinho mais borrágica que é um pouquinho mais do que a gente está acostumado a fazer ali no Delphi mas aqui existe o conceito de arrow functions aqui do JavaScript que eu poderia ter criado essa função aqui em uma única linha e jogada aqui dentro e eu nem precisaria definir essa função aqui claro que para explicar o conceito de map fica mais fácil fazer dessa forma separar a função para cá então é mais por efeito didático que a gente fez aqui dessa forma tranquilo então mais adiante a gente pode até fazer alguns exemplos de arrow functions mas a princípio eu não estou querendo trazer muita coisa diferente daquilo que a gente já está acostumado a usar aqui mas para não causar muita estranheza então vamos acrescentando aqui os conceitos conforme a gente vai precisando deles e aos poucos mas só para você para quem já é avançado para quem já conhece JavaScript é mais por isso que eu não usei o maior um Photoshop tranquilo então isso aqui é basicamente o conceito de props que a gente utiliza junto com os nossos componentes é uma forma de a gente customizar aqui os nossos componentes assim como a gente utiliza ali as tagzinhas HTML legal todo o código fonte está disponível para você baixar aqui na descrição do vídeo assim como os links ali do meu canal do Telegram e também do WhatsApp legal se você gostou deixa aqui um joinha para mim e por favor deixa um comentário para mim aqui dizendo se você está conseguindo entender se a didática aqui está legal se está dando para acompanhar etc se você está ficando com dúvida então deixa aqui um comentário que é bem importante para mim legal então é isso aí fico por aqui um forte abraço a gente se vê no próximo vídeo